Chamou-se Renascimento, movimento cultural desenvolvido na Europa, entre 1300 e 1650. Tal nome sugere um súbito reviver dos ideais greco-romanos, o que não é de todo correto. Mesmo no período medieval, o interesse pela cultura clássica não desapareceu. A arquitetura No período românico, construíam-se templos fechados. A arquitetura gótica buscou a verticalidade. Já o arquiteto do Renascimento buscou espaços em que as partes do edifício parecessem proporcionais entre si. Procurou ainda uma ordem que superasse a busca do infinito das catedrais góticas. Um dos primeiros arquitetos a expressar esses ideais foi Filippo Brunelleschi. Exemplo de artista completo foi pintor, escultor e arquiteto, além de dominar conhecimentos de matemática e geometria. Destacou-se como construtor e teve participação decisiva na construção da Catedral de Florença, Igreja de Santa Maria del Fiore. A construção dessa catedral começou em 1296. Em 1369, as obras haviam terminado, mas o espaço a ser ocupado por uma cúpula continuava aberto. Em 1420, coube a Brunelleschi projetá-la. Brunelleschi baseou-se em estudos do Panteão e de outras cúpulas romanas para construir a cúpula sobre o tambor octogonal, isto é, de oito lados, formado pelas paredes de pedras já existentes. Construída ao longo de 14 anos, ficou tão integrada ao edifício que parece ter sido concebida no projeto original da igreja. Brunelleschi baseou-se em estudos do Panteão e de outras cúpula.